ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Dois incêndios por hora, corpo de bombeiros registra aumento de focos de queimadas em áreas verdes da capital. Acima do normal, consumo de água em Manaus aumenta e causas podem estar no calor e nas ligações clandestinas. Prejuízo, furto e vandalismo fazem prefeitura gastar mais de um milhão de reais por ano com iluminação pública. Irregular, mototaxistas de Manaus não apresentam documentação necessária para prestar o serviço. Melhoria, aeroportos de Coari e Parintim são os primeiros do Amazonas a receber recursos do Plano Nacional de Aviação. Ferro velho, carros que esperam liberação da justiça apodrecem nos pátios das delegacias da capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje foi um dia daqueles, de muito calor. Em duas horas o corpo de bombeiros registrou quatro ocorrências de incêndio em vegetação. Uma delas no coroado. O fogo se espalhou rápido. Toda a vegetação dessa área, que tem cerca de 100 metros, foi destruída. Devido ao calor. Provavelmente, porque não encontramos ninguém suspeito que tenha causado o incêndio aí. O corpo de bombeiros foi chamado. Uma viatura usada para apagar as chamas e que precisou ser reabastecida. Os bombeiros tiveram trabalho para eliminar os pequenos focos. Por pouco, o fogo não atingiu este condomínio. A área incendiada fica na rotatória do coroado. Era horário de pico no trânsito. Essa alça de acesso ao V8 foi interditada. E o congestionamento ficou ainda maior. Na BR-319, próximo à Suframa, outro foco de queimada, mas que foi logo controlado. Só hoje, em apenas duas horas, o corpo de bombeiros registrou quatro ocorrências de incêndio em vegetação em zonas diferentes da cidade. As altas temperaturas devem continuar na capital por mais dois meses, o que aumenta o risco de queimadas. A previsão é de chuvas abaixo da média em outubro e novembro. Pois é, e com o verão e o clima seco, o consumo de água pode aumentar em até 20%. Além do calor, as fraudes também contribuem para esse crescimento. Clima quente e umidade baixa. E para fugir do calor, o jeito é se refrescar. Nessa época, é muito comum ver a população molhando à frente da casa para tentar deixar o ambiente mais agradável. Micaele costumava fazer isso todas as manhãs. Mas com o aumento do calor nesse período, agora faz também todas as tardes. Divido à quentura, né? A gente tem que estar lavando, limpar a sujeira e esfriar um pouco. Dentro de casa, o consumo também aumentou. Muito banho, né? Lava a calçada, dar banho em cachorro. A roupa também a gente costuma sujar mais, né? Porque está muito quente. No mês passado, foi registrado o maior pico no consumo do ano. Quase 10 mil litros de água por segundo. De acordo com a Manaus Ambiental, no verão, o consumo de água aumenta de 5% a 7%. Mas esse número pode ser ainda maior, porque nesse período, o número de fraudes também aumenta. Segundo o diretor da concessionária responsável pelo serviço, esse aumento pode chegar a até 20%. E além do calor, as fraudes também contribuem para esse crescimento. A gente vê que na fraude, na utilização da água de forma irregular, esse aumento é muito maior. Então isso acaba prejudicando o sistema, que a gente tem que produzir mais água, gastar mais energia, gastar mais produto químico. Isso tudo impede que novos investimentos sejam feitos com maior aceleridade e maior rapidez. Para combater as fraudes, além das denúncias, a concessionária conta agora com a ajuda da delegacia especializada em furtos de serviços públicos, localizada na zona centro-sul. As zonas norte e leste podem ser as mais prejudicadas. No ano passado, foram feitas 22 mil notificações por uso ilegal de água, o que representa uma perda de 35% do volume anual. A quarta-feira em Manaus vai ser de tempo ensolarado, com mínima de 25 e máxima de 36 graus. Em Tefé, Manicoré e Tabatinga, o tempo também vai ser ensolarado, mínima de 23, máxima de 36 graus. E o rompimento de uma adutora na zona sul na manhã de hoje deixou pelo menos 5 áreas da capital sem água. Quem tem os detalhes é o repórter Luciano Martins. Pois é, Amaral era essa retroescavadeira que trabalhava no momento aqui do rompimento da adutora. Ela atingiu uma tubulação que abastece vários pontos aqui do Distrito Industrial, os bairros Parque Mauá, parte do Distrito, Elisa Miranda e Nova República. De acordo com a Manaus Ambiental, a CIGAES não tinha autorização para trabalhar com máquinas aqui nesse local e que os trabalhos teriam que ser realizados manualmente. Os trabalhos de reparos de tubulação devem ser concluídos ainda hoje e a previsão para o abastecimento de água a ser normalizado é até a madrugada do dia 24. Pelo menos 20 homens da Manaus Ambiental trabalharam aqui para tentar normalizar o abastecimento. Mais de 23 quilômetros de tubulação da CIGAES passam aqui nessa área do Distrito. Luciano Martins para o Jornal em Tempo. E o Ministério Público do Trabalho determinou que a construtora Andrade Gutierrez pague uma indenização de 5 milhões de reais por irregularidades durante as obras da Arena da Amazônia. A construção do estádio foi marcada pela morte de três operários. Também ficou acordado que a empresa vai adotar várias obrigações em todos os canteiros de obras aqui no Amazonas e em Roraima. Caso as normas não sejam cumpridas, vai ser cobrada uma multa de 10 mil reais a cada irregularidade encontrada. Veja em instantes, TRE aprova pedidos de tropas federais para a segurança da votação no Amazonas. E ainda vandalismos e furtos causam prejuízo milionário à iluminação pública de Manaus. E ainda vandalismos e furtos causam prejuízo milionário à iluminação pública de Manaus. E ainda vandalismos e furtos causam prejuízo milionário à iluminação pública de Manaus. E ainda vandalismos e furtos causam prejuízo milionário à iluminação pública de Manaus.